Deu os cabelos, meus dedos, vigor e desejo Suspira e sal na pele, começa com um beijo Nossas bocas, duas peças, encaixa e perfeita Eu me entrego nervoso e nunca com receio E eu vou cantar pra ela E sem ela não existo mais E eu vou cantar pra ela Que eu sempre a quero mais e mais e mais e mais e mais E eu vou dizer pra ela Que ela é o luxo que me traz paz E eu vou dizer pra ela E eu vou dizer pra ela Eu vou dizer pra ela Que ela é o luxo que me traz paz Que ela é o luxo que me traz paz Que ela é o luxo que me traz paz